O que que te deu pra você me tratar daquele jeito na frente de todo mundo, Bel? Posso saber? Só porque eu não quis vender as minhas ações? Que pena, não é, Estevam? Eu afundei seus planos. Que planos, Bel? Eu só queria que você fizesse aquilo pro seu bem. Pro nosso bem, pro nosso futuro. E o que que te faz pensar que nós ainda temos algum futuro? Não, amor. Você tá me tratando assim por quê? O que que foi que vieram te falar dessa vez? O suficiente pra eu querer acabar com o nosso casamento o quanto antes. Peraí, você não pode estar falando sério. Pois eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Minha boa, acabou. Oi, Estevam, o que foi? Eu tô passando mal. É? Sério, você... Respira, respira. Respira, respira. Eu não tô conseguindo... É? Eu não tô conseguindo respirar direito. Você quer que eu chame o seu médico? Me dá o telefone do chão. Pra deixar que eu faça isso. Não, não. Você não tá conseguindo respirar. Deixa eu chamar o seu médico. Me dá o telefone dele. Vai, me dá o telefone do seu médico. Já tá sua. Já? Passou? Vamos continuar conversando. Já passou. É? Você tá melhor, né? Nossa, mas que coisa, né? Impressionante. Cinco segundos atrás, você parecia que ia ter um troço. Agora, em menos de dois segundos, até a sua cor já voltou. Que estranha essa sua doença, não? Você pode ter coragem de fazer isso comigo, Bel. De ter ironia nessa hora, de tripudiar em cima de mim. Como é que você pode ter coragem? Você sabe que eu sou um homem doente. Eu sei, eu sei. Inclusive, eu conversei com o seu médico hoje a respeito da sua doença. E eu descobri tantas coisas interessantes. Eu descobri que o seu médico não é médico, e sim taxista. Dono de um ferro velho. Eu descobri que você não é doente. Eu descobri, enfim... Todas as suas mentiras. O que é, Bel? Que história é essa? Chega! Acabou a farsa. Acabou o teatro. Eu já sei de tudo. Para de se fazer de doente! Mas eu sou doente, meu amor! Como é que você pode ser tão hipócrita? Tão cara de pau! Eu falei com o seu médico. Ele não é médico. A tua doença não existe! Por que você está fazendo isso comigo, meu amor? Por quê? Você sabe que eu sou doente. Você acompanhou. Você foi a única pessoa que acompanhou todas as minhas crises, meu amor. Foi o Luciano, foi. Claro. Só pode ter sido o Luciano que pagou uma nota preta para o médico mentir para você. Ele é a Letícia, meu amor. Põe isso na sua cabeça. Eles querem acabar com o nosso amor. Querem acabar com a gente. Acredita em mim! Você vai insistir nessa mentira? Vai? Olha, cuidado, viu? Porque eu vou acabar acreditando que você é doente mesmo. Doente da cabeça! Você tem que acreditar em mim, meu amor. Você tem que acreditar em mim. Como é que você pôde mentir para mim esse tempo todo? E pior, como é que você consegue continuar mentindo? Você me usou! Você praticamente me corrigiu a casar com você! Perdoa, meu amor. Perdoa, por favor. Pelo amor de Deus. Olha. Tudo que eu fiz foi por amor. Se eu menti, se eu te enganei, se eu me atropelei, foi tudo por amor a você porque eu não suporto mais a vida sem você. Eu não ia suportar viver sem você, meu amor. Você é um monstro. O que você fez comigo foi tão baixo. Tão nojento. Tão sórdido. Tudo que eu fiz foi porque eu te amo. Acredita em mim. Calma. Eu não acredito nesse amor. Olha que belo. Eu posso ter mentido. Eu assumo. Eu assumo todos os meus erros. Agora, o amor que eu sinto por você, esse amor eu não admito que você põe em dúvida. Chega! Chega! Vai embora daqui. Fora da minha casa. Da nossa casa. A casa que eu comprei com a herança do meu tio. Essa casa é minha e eu quero você fora daqui. Desde quando você ficou assim? Hã? Mesquinha, materialista. O que aconteceu contigo? Me fala. Estevão, eu tô falando nesses termos pra lidar com você de igual pra igual. Já que o meu dinheiro é a única coisa que te importa. Absurdo é esse que você tá falando? Você enlouqueceu, Bel. Absurdo? Então me explica, por que você quer tanto que eu venda as minhas ações da Luxus? Eu só tô fazendo isso pra proteger o patrimônio que o seu tio Omar deixou pra você. Ah, tá. Você me conhece muito bem. Você sabe que eu nunca liguei pra dinheiro. Eu nunca quis o seu dinheiro. Mais convicção. Mais convicção, Estevão. Desse jeito eu não consigo acreditar no seu personagem. Eu não mereço, Bel. Eu não mereço isso que você tá fazendo comigo. Eu não mereço. Sabe por quê? Porque tudo que eu fiz por você, tudo que eu fiz pela gente foi por amor. Porque eu te amo. E esse amor que eu sinto por você, Bel, absorve todos os meus erros. Agora você falar pra mim que você... Você falar pra mim que eu tava querendo pegar o seu dinheiro. O que que é isso? Eu tava querendo proteger o seu patrimônio. Só isso. E vai acabar não valendo nada por causa daquela louca, daquela Ellen. Agora você quer saber de uma coisa? Acabou. Quem não quer mais ficar nessa casa sou eu. Acabou, Bel. Quem não quer mais dormir nessa casa sou eu. Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço. Eu não mereço.